Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para a Palavra de Deus Meditada, neste dia em que a gente continua acompanhando toda semana a primeira carta aos Coríntios. Então vamos lá, hoje a leitura tem que prestar atenção na numeração que é um pouquinho difícil. Vamos lá? Nós temos 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 14, depois a gente pula do 27 ao 31a. E a leitura nos diz assim, Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Todos vós juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros deste corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para as obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa leitura, ela é muito especial. Especialmente, ela vai nos explicar um pouquinho o que é a igreja, o que são as comunidades. A igreja é como diz aqui São Paulo na Carta aos Coríntios. É um único corpo com diversos membros. É um único corpo em movimento, em sincronia, mas com membros totalmente diferentes. Existe uma outra passagem que vai dizer se todos fossem em pé, aonde existiria a mão? Se todos fossem os dedos, como teriam a boca? Assim é a igreja. Nossa igreja é um único corpo, mas com diversos membros. E a beleza disso é justamente nisso. Nem todos são iguais. Nem todos têm a mesma função. Nem todos fazem a mesma coisa. Mas qual é a importância? Que todos têm a mesma dignidade. Todos estão ligados a uma única coisa que é a principal, que é a cabeça. Não temos corpo sem cabeça. Podemos até ficar sem alguns dos membros do nosso corpo. Mas não podemos ficar sem a cabeça. Isso é o que Paulo usa para a nossa igreja. Quem é a cabeça? A cabeça é, como ele mesmo diz, é Cristo. É Cristo que junta todos nós. Que junta todos nós numa sincronia. Como é interessante quando nós vamos pensar no nosso corpo. Se dói um pequeno dedo, todo o corpo fica mal. Tive uma experiência nesses dias, quando eu fiz uma injeção, uma partezinha tão pequena do meu dedo. Mas quando eu passei mal, todo o meu corpo adoeceu. A febre perpassou em todo o meu corpo. Assim somos nós na igreja. Se temos um membro que não está bem, se temos uma parte que não está bem, todos nós sofremos. Por isso o cuidado para com todas as pessoas da nossa igreja. O amor para com todos nós. Por isso que não precisamos nos comparar. Quem é melhor, quem é maior, quem é isso, quem é aquilo. Não. Todos nós temos funções. E todas as funções são importantes. Todos nós temos o nosso lugar. Às vezes nós não encontramos o nosso lugar na igreja ainda. Mas todos temos. Há um lugar para todos os tipos de pessoa, para todos os dons. Tanto que ele diz, quantos dons temos? Uns tem o dom de milagres, outros os dons de cura, outros de governar, outros de falar em línguas. Todos temos dons. Todos temos algo para oferecer. Todos temos algo para contribuir. Assim como o nosso corpo. Cada parte do nosso corpo tem algo a contribuir ao nosso corpo. E o bonito é que todos precisam trabalhar em sincronia. Como é bom quando o nosso corpo está harmonizado. Como é bom quando a nossa mente está harmonizada com o nosso coração. Como é bom quando nos sentimos bem e inteiros. Com mente, corpo, espírito e alma. Então, em primeiro lugar, também te pergunto. Cuide bem do seu corpo também, para que ele seja uma harmonia. E do mesmo modo, cuide bem da tua igreja. Seja um membro eficaz junto com a cabeça que é Cristo. Cuide dos outros membros. Cuide das outras pessoas que estão na igreja. Esse é o grande desejo. E isso, toda a gente só vai conseguir através do Espírito. Termino dizendo e pedindo a cada um e para toda a nossa igreja. Conduzida pelo Espírito, como o sangue que perpassa em nosso corpo, nós possamos amar cada membro da nossa igreja. E lembrar que devemos ficar unidos a ela. Unidos a ela mesmo nas dificuldades. Que nós, como membros dessa igreja, unidos ao corpo, cuja cabeça é Cristo, possa sempre fazer parte da nossa vida. E possamos assim viver, como diz São Paulo, aspirando aos dons mais elevados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto